Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o exame final. Desculpa se a luz não estiver muito boa, mas é que tá muito quente, eu não vou ligar a luminária aqui pra poder gravar. Então, tô gravando um pouco mais cedo pra tentar usar a luz do dia mesmo. A primeira notícia é de que foi apresentado pro grande público o primeiro trailer do filme Wolfman, né? Que é o Lobisomem, que é um clássico da Universal, lançado há muito tempo atrás, assim, né? E agora eu acho que a gente pode dizer que temos todos os monstros... Não, ainda falta Frankenstein. Temos quase... Não temos Frankenstein, temos todos os monstros oficialmente revisitados aí, Depois de 100 anos de Universal e de... O início do lançamento desses filmes de monstros, né? A gente tem Frankenstein, com... Mais ou menos, né? Com pobres criaturas. A gente tem, agora, o Lobisomem. Tá, a gente teve alguma coisa ali da... Da Marvel, mas era o Lobisomem da Marvel, não era o Lobisomem monstro, né? A gente teve a Múmia, um tempinho atrás, sendo revisitado aí. Todo mundo odeia esse filme, mas eu gosto. Não fale mal dele na minha presença. Que é uma Múmia com Tom Cruise, e olha que eu não gosto do Tom Cruise, hein? Mas tem a Butela, então, tipo, pra mim, ela pode estar em qualquer coisa que eu vou assistir, eu vou achar bom. Ai, ai, os gostos duvidosos, né? A gente tem Drácula aí, né? Que tá sendo revisitado nos últimos 3, 4 anos aí, a exaustão. E aí, esse ano, tem o Nosferatu no final do ano, e o Drácula no ano que vem pelo Luke Besson. E aí, agora, vamos ter o Lobisomem. Quem vai fazer o papel do Lobisomem no filme é o Christopher Abbott. E esse remake não é um remake só da Universal. Esse é um remake que vai ser feito em colaboração com a Blumhouse. Às vezes eu fico meio preocupado se vai dar bom ou não, porque a Blumhouse, ela tem um dedo, assim, maravilhoso pra destruir algumas coisas, né? Eu não tô dizendo que os filmes deles são ruins, os filmes deles não são ruins. Porém, eles acertam no filme que eles vão fazer, só que o desenvolvimento deles geralmente não é muito bom. A Universal, a gente também tem lá, né, nossas dúvidas de muita coisa que eles fazem. Porém, uma... não uma franquia, mas um... um canal de comunicação grande, né? Então, acredito que eles não vão deixar sair tanto ali da conversa do que é o próprio Lobisomem. Mas eu tô bem empolgado com o Christopher Abbott também, é um dos atores que eu gosto de acompanhar a carreira. Existem alguns, né? Eu já falei pra vocês aqui. O Christopher Abbott é um deles, ele não é um ator muito antigo, não. Ele é um ator até que meio recente. Pelo menos em filmes que vem se destacando, assim, nos últimos tempos séries também, ele tem feito. É... e ele é um ator muito bom, gente. É, além de ser um gosto... O filme, ele tá sendo dirigido pelo Leith Warnel, que é o co-criador dos Jogos Mortais, lá atrás, junto com James Wan. E ele que foi diretor também do remake do Homem Invisível. Também é uma das histórias ali do clã dos monstros da Universal, né? Só que, no caso, não é tão o Homem Invisível ali. E não é, né? Bem, se eu coloquei Pobres Criaturas aqui na lista, então o Homem Invisível também entra nessa lista. E, assim, esse Homem Invisível de 2020 é muito bom. Muito bom mesmo. Eu acho que, tipo, em muito tempo foi um filme, assim, que... Não me pegava de terror, que não era só terror, né? Tem, assim... Existem filmes e filmes. E de uns anos pra cá, os filmes, eles têm todos... Não tem a temática... Não existe a temática terror mais, praticamente. Existe a temática terror com várias outras questões dentro ali, né? Muitos acertam, muitos não. E um que acertou muito foi o Homem Invisível. Achei que ele consegue entrar no cerne do personagem muito bem. Então, isso daí já me dá uma esperança muito grande de que esse filme pode ser muito bom. Mas eu acredito que vai ser bom. O trailer tá bem legal. Os links eu vou deixar aqui embaixo. Todo vídeo que eu dou recomendação ou falo alguma coisa, pode ir lá na descrição, que se é trailer. Tá o link do trailer. O filme, ele tá com previsão de lançamento pro dia 17 de janeiro de 2025. Então, tá logo aí. Daqui a pouquinho, inclusive, já começa a temporada de filmes de terror que vão ser lançados no cinema. Daqui a pouquinho mesmo, né? Porque, geralmente, agosto, setembro, já tem coisa lançando. Pra aí chegar em outubro, já tem um fôlego aí de coisas que foram lançadas. E aí, meu filho, começou a temporada de filmes de terror no cinema. Esquece, acabou o ano. A outra notícia que eu vou dar pra vocês é de que... A Disney vai fazer um remake reimaginado do clássico Fantasma da Ópera. Fantasma da Ópera, acredito que seja um dos musicais... Agora eu tô na dúvida se é o Fantasma da Ópera ou se é o Rei Leão. Que tem maior tempo de duração aí de apresentação, né? Ela nunca foi encerrada. É um musical que tá em turnê constantemente. Passando de país em país ou até na própria Broadway. E ele não teve encerramento e revival, né? Ainda é a mesma produção. Ela só é renovada e atualizada pra continuar ali a turnê. Eu amo o Fantasma da Ópera. O filme, inclusive, que não é tão bom assim, mas eu gosto bastante dele. Foi pra esse musical que a composição toda foi escrita pra... Especificamente pra uma cantora poder fazer os vocais dele, que é a Sarah Brightman, né? O Lloyd Webber e a Sarah Brightman eram casados e tudo mais. E aí ele escreveu o Fantasma da Ópera, pensando ela fazer o papel da Christine Dye e todo o rolê, como é que vai ser. E tá aí, né? Até hoje é um dos musicais mais emblemáticos do mundo. E a Sarah Brightman acabou tendo uma carreira gigantesca depois. Ela já tinha uma carreira antes disso. Não vem achar que ela só tem uma carreira por causa do Lloyd Webber. Ela já tinha uma carreira antes disso. Só que aí, depois do musical Fantasma da Ópera e dos outros musicais que ela acabou ouvindo, faz como parceria mesmo com o produtor e compositor. A carreira dela alavancou e tá aí até hoje, né? E aí, o que eles estão pensando em reimaginar? Quando eu ouvi a notícia, eu fiquei feliz. Eu falei, nossa, que legal. O Disney vai fazer alguma coisa isso aqui. Eles fazem musicais bons e tudo mais. Só que aí, eu acredito que eles não vão fazer o musical, aliás, que eles não vão fazer uma reimaginação da adaptação focado no musical Fantasma da Ópera. Porque aqui eles dão como referência na notícia o livro do Gaston Leroux, que é, assim, razoavelmente diferente da ópera. O livro do Gaston, ele é um livro de entrevistas. Ele não é um livro de, assim como no filme, né? Uma narrativa de acontecimentos e tudo mais. Ele é um livro de investigação. Então, é um jornalista investigando os casos de suicídios, né? Supostos suicídios ou assassinatos dentro da Ópera Garnieri, que é a Ópera de Paris. Então, ele começa a investigar isso daí. E o livro, eles são relatos coletados dessas entrevistas, onde ele vai juntando tudo e forma aí o livro Fantasma da Ópera. Aqui, pelo que parece, eles vão usar esse material como referência pra essa produção deles. Aí, eu fiquei animado, né? Fiquei mais animado ainda. Aí, a sequência da notícia é de que eles estão pensando em uma reimaginação young adult. Só que young adult, né? O jovem adulto, é uma classificação usada na literatura pra jovens adultos ali, que não são mais adolescentes e não são adultos ainda, né? O que os boomers hoje falariam antes era criança ou era adulto. Agora, tem clins e nomenclaturas antes de ser adulto. Tudo desculpa pra não trabalhar. Mas aí, essa nomenclatura young adult, normalmente, eles são classificações de livros ali de 16, 17 anos, até uns 22, 23, até uns 24 anos. E essa produção deles de filme, série, uma produção, né? Eles querem fazer uma franquia baseada nesse livro. Vai ser pra essa faixa etária. E aí, tem muita coisa que eles fazem realmente pra um público meio que ali, pra essa faixa etária, que, tipo, não só deles, mas tem Netflix com Barraca do Beijo, os Heartstopper, gente, do céu, não vem nenhum na cabeça. Mas esses dois são pra essa faixa etária, né? Adolescente e fim da adolescência. Porém, aqui, as referências que eles usam pra poder falar de young adult é Descendentes e High School Musical, The Musical, The Series. E eu acho que aí toda a minha esperança foi ladeira baixa. Eu acho tão ruim. O Valente existe, gente, pelo amor de Deus. Mas não precisa, ninguém pediu. Ela quer falar aquela pessoa, os vezes, ela tá... Ama? Pode fazer. Faz qualquer remake. Eu amo qualquer coisa que faça. Uma das produções que eu gosto. Remake, 20 adaptações diferentes. Aí me vem agora o cara que quer fazer uma franquia ao mesmo nível High School Musical e Descendentes. Fala, não, pra quê? Ninguém pediu nada. Mas é isso, gente. Não tem muito o que falar sobre isso. Então... Eu fiquei meio desanimado, mas eu não vou julgar, porque o meu sonho sempre foi ter uma adaptação de Fantasma da Ópera baseada no livro. Baseada realmente no livro. Assim como o livro Corcunda de Notre Dame. O meu sonho, assim, de adaptação do Corcunda de Notre Dame é que ele seja baseada no livro, não na imaginação das pessoas em releitura do que eles estão achando do livro. Porque o livro Corcunda de Notre Dame não tem nada a ver com os filmes Corcunda de Notre Dame. Pelo menos os mais aí, anos 80 pra cá. E o Fantasma da Ópera também não tem nada a ver com o musical. Tem muita coisa a ver, sim. Mas, tipo, não é tanto a ver assim. Então são produções que eu acho que seriam muito boas. Muito boas não, né? Eu, pessoalmente, gostaria de ver como seria uma adaptação fiel ao livro desses casos. Não que eu me importe se não for, né? Depende, me importo sim. Nessa versão da Disney eu me importo muito. Eu não vou ver de qualquer jeito. Eu meio que se lasque, então, né? E aí eu vou pra outra notícia. É uma notícia curtinha, assim. A Shailene Woodley, né? Que fez aí a franquia Divergente. Que eu gosto dessa franquia. Eu acho que ela foi uma atriz aí que conseguiu, depois da carreira, de fazer essa franquia, que era pra ser grande e não foi grande, tanto que não teve o último filme. Ai, tadinha. Acabou fazendo... Se bem que ela fez Culpa das Estrelas também, que foi bem grande. Mas eu não gosto de Culpa das Estrelas. Ela acabou fazendo com papéis bem consistentes aí em série, em filme. Depois que ela parou de fazer trabalhos mais juvenis. E são consistentes no sentido não só da atuação dela ser boa, mas são materiais muito bons, né? E o elenco que participa, as produções, a qualidade é muito acima da média. E mesmo assim ela não é uma pessoa tão grande, mas geralmente o que tá envolvendo ela são de qualidade muito boas. E no caso aqui, ela comprou direito, ela vai produzir e estrelar uma adaptação da vida da Janis Joplin. Onde ela vai fazer o papel da Janis Joplin. Não sei se ela cabe nesse papel da Janis Joplin, mas eu acredito que realmente ela vai entregar, porque eu confio no trabalho da Charlene. Acho que ela vai fazer alguma coisa boa, independente se ela é parecida ou não com a personagem. E é uma produção independente também. Ainda não tem direção escolhida pra fazer esse filme, mas a gente já sabe que ela vai ser uma das produtoras do filme junto com uma instituição e ela vai fazer o papel da própria Janis. Sem previsão de estreia, não sabemos muitas informações, mas logo, logo acredito que saia mais alguma coisa. Eu já quero assistir essa daí no cinema. Não sei se vem pro Brasil, mas acredito que venha, porque cinebiografia aí vem pra cá. Pelo menos as últimas, né? Tem vindo pra cá, porque tá essa toada de cinebiografias. Então, sempre o filme dá certo, né? Então, de notícias a gente encerra por aqui. Muito obrigado por terem visto o vídeo até aqui. Curta, comenta, compartilha aí. Faz aí o auê todo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Tchau, tchau.